Um avião de pequeno porte caiu agora à tarde em Goiânia. Vamos pra lá ao vivo agora com a repórter Mônica Novaes atualizando as informações pra gente. Mônica, muito boa noite. Boa noite, Guilherme. Olha, a gente está aqui bem no quintal da casa, nesse imóvel onde o avião caiu. Na verdade, ele atingiu 13 imóveis aqui em Goiânia, atingiu os fundos de uma igreja, o depósito de um supermercado e quintais de duas casas. E ficou assim parado em cima das estruturas desses imóveis. Esse avião é um bimotor Sêneca que saiu de Minas trazendo seis pessoas, quatro homens e duas mulheres. O destino era aqui Goiânia mesmo, mas o aeroporto internacional Santa Genoveva. Antes de chegar lá, o piloto teria percebido um problema nos motores e entrou em contato com a torre do aeródromo. É uma escolinha de aviação que fica bem aqui nessa região, na região noroeste de Goiânia, pedindo autorização pro pouso, né? Um pouso de emergência. Mas ele mal teve tempo, então, de chegar até o aeródromo. Acabou caindo aqui nesses imóveis, nesse bairro que é bastante povoado, populoso aqui em Goiânia. Ruas movimentadas. Nós acompanhamos aí todo esse resgate. Essas seis pessoas foram levadas pra hospitais de urgência aqui da capital. Duas estavam em estado gravíssimo. Uma delas ficou sendo atendida aqui durante mais de uma hora. Chegou a passar por uma cirurgia de emergência ainda aqui no local. Infelizmente, a última atualização foi de que duas pessoas, então, morreram em decorrência da queda desse avião. São dois homens, os bombeiros. A polícia ainda é muito cautelosa em divulgar esses nomes, essas identidades, né? Nesse momento. Mas, felizmente, ninguém que estava aqui nesses imóveis, né? Moradores ou as pessoas que frequentavam essa igreja, o supermercado. Ninguém foi atingido, ninguém ficou ferido. E agora é aguardar a retirada da aeronave e as investigações que serão feitas pelo CENIPA. Eu volto com você, Guilherme. Tá certo, Mônica. Muito obrigado pelas informações. Esse é um CENIPA. Em regra, o CENIPA não tem caixa preta, tá? Uma avião pequeno, de pequeno porte, não é obrigatória a instalação de caixa preta. Então, a investigação vai sair pelas circunstâncias de motor ou de algum depoimento também que deve ser colhido nesse período pós-acidente. Um acidente gravíssimo lá em Goiânia. O CENIPA